Oi, pampinhas! Tudo bom? E vocês estão me vendo ali atrás, caso eu dê uma coçadinha na bunda, você verá. Tô aqui hoje pra uma proposta diferente de vídeo. Eu vou limpar, organizar e fazer um tour pela penteadeira com vocês hoje. Porque a gente mata o pau... não. Porque a gente mata a cobra e mostra o pau. Bora acompanhar esse vídeo, porque eu não quero que fique muito longo e são três coisas diferentes. Esse é o estado atual da minha penteadeira, né? Uma bagunça, um caos. Mas já separei ali, ali, um paninho e temos hoje, pera... Como auxiliar, Mr. Músculo. Não, não é um publi, tá? Gostaria que fosse, não estão me pagando nada. É só porque, gente, a maquiagem, a maior parte das maquiagens tem muito óleo na composição. Então fica muito engordurada a penteadeira e os próprios produtos em si. Então eu gosto sempre de usar um produtinho que seja desengordurante. Música Música Tchau. 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 Bom, gente, aqui estou eu. Hoje já é o dia seguinte da arrumação. Estou aqui na humildade, na cara lavada. O mais importante é pegar esse vídeo pra vocês terminarem, na verdade, né? Então vamos lá. Bom, aqui em cima da penteadeira eu coloquei essa caixinha da MAC, que vem vários pigmentos aqui dentro. E eu acho essa caixinha linda e ela tava guardada. Então nessa organização que eu fiz, eu coloquei ela aqui em cima da penteadeira. E coloquei dentro cotonetes, gente. Que é bem mais bonito do que a caixa do cotonete, né? Que é horrorosa. E tenho dois bagulizinhos só de enfeite mesmo. Os pincéis, gente. Eu não tenho muitos pincéis, como vocês podem ver. Aqui eu tenho essa florzinha, que na verdade é pra colocar vela, mas como eu não tenho vela, eu coloco, tipo, prendedor de cabelo, elastiquinho, brinco. Quando eu vou dormir, coloco aqui, tiro e coloco. Então deixei ele. Esse porta-batom, gente, quem fez foi minha mãe. Minha mãe é ótima com essas coisas de artesanato. E ela faz pra vender e ajudar a instituição de caridade da minha avó, a ONG. Então ela fez isso aqui com palito de picolé. E depois ela, enfim, passou os produtos dela lá, colocou essas florzinhas aqui. E eu achei que ficou lindo demais. Ficou parecendo madeira mesmo. Super lindo. Eu amei. Só que eu não compro todos os meus batons, então eu pedi pra ela fazer uma caixinha pra eu colocar os líquidos, que são os que eu mais compro ultimamente. Tipo, se eu for comprar mais batom, vai ser líquido, tenho certeza. Então eu pedi pra ela fazer uma caixinha pra eu colocar os líquidos, que daí vai sobrar mais espaço pro zimbala. Aqui do lado eu coloquei essa cestinha, que também foi minha mãe que fez. Deixei tudo na penteadeira mais ou menos com esse estilo mais rústico pra dar uma quebrada, porque meu quarto é bem romântico, todo branquinho, né? Então ela também fez essa cestinha, só que essa cesta ela fez com papel de jornal. Então minha mãe é muito habilidosa, gente. Vamos dar joinha nesse vídeo só pela habilidade de mães. E eu coloquei todas as minhas paletas maiores, que não cabem dentro da penteadeira aqui. Então tem as paletas da Tarte, tem a minha paleta de iluminadores da Nicole Guerreiro, que todo mundo pergunta. Deixo ela aqui. Deixo as Naked também, a Naked 1 e a 2, eu não tenho a 3. Esse sprayzinho aqui é pra matificar a pele. Ele deixa a pele bem com efeito aveludado. E ela tá vazia, não tem muita coisa. Então dá pra comprar mais paletas grandes e colocar aqui, ou produtos que não cabem dentro da gaveta. Então é uma boa dica de organização pra vocês, essas cestinhas. Vamos por partes, como diria meu querido Jason Forbes. Aqui eu coloquei os bronzers, eu limpei todas as caixinhas, gente. Tudo pra ficar limpinho. Aqui do lado tem mais bronzer. Aqui eu coloquei, como vocês podem ver, né gente, os meus rímels. Eu tenho muitos rímels, porque eu uso muito. Nos vídeos acaba gastando muito produto, gente. Então eu preciso ter bastante. Isso aqui, tipo, no final do ano já acabou. Juro pra vocês, eu uso muito rímels. Aqui do lado eu coloquei os meus pós. Eu só tenho três pós, que são esses aqui da Vult. É o zero oi, hein. Tenho o zero um da Vult. E esse aqui da MAC, que é em pó. Eu só tenho três pós, que eu acho o suficiente. Não precisa mais que isso. Daí daqui, gente, eu coloquei essas paletinhas de sombra que são menorzinhas. Que não precisa ficar lá do lado de fora. Elas cabem aqui. E aqui na última gavetinha, espero que esteja dando pra vocês verem. Eu tenho essas paletas que elas não cabem assim, ó. Porque elas são maiores do que o tamanho do nicho. Daí eu deixo as duas lá. Tá. Aqui eu tenho sombras avulsas, ó. Não tenho muitas sombras avulsas. Normalmente eu gosto de comprar paleta. Eu não gosto de comprar essas sombrinhas soltas. Que acabo esquecendo delas. Mas tem algumas aqui que eu gosto bastante de Eudora. Aí aqui eu tenho Curvex, que eu não uso muito. Uma massinha de fazer maquiagem de Halloween, essas coisas. Mas não usei. E grampo. E aí, gente, vocês sempre brigam comigo porque eu não sei o nome dos cílios. Mas olha aqui como eu guardo os cílios. Eu não guardo na caixinha, sabe? Eu guardo eles assim, ó. Então daqui não tem nome, não tem especificação. Não tem como eu saber. Nesse nicho aqui eu tenho pigmentos. Então tem pigmento da MAC, tem pigmento da Vult. Nesse nicho de cá eu tenho os meus corretivos. Tem da Nars, tem da Natura. Ou da Tracteo, um dos meus preferidos, com certeza. Esse nicho aqui, que eu acho que vocês não vão conseguir ver, porque a câmera eu não consigo pegar, tem iluminadores sem ser de paleta, né? Então eu tenho esse aqui da Delos Pro, que eu gosto. Tem esse aqui da Make Me, que ele é muito parecido com o Soft and Gentle da MAC, gente. Muita gente me pergunta. Ele é na cor Shiva, da Make Me. Amo. Tem esse de bastão, da Natura. Então aqui eu guardo os meus iluminadores sem ser de paleta, que não são muitos também. Daqui tem minhas bases. Eu tenho essa da Kat Von D, que eu já falei pra vocês que eu não sou fã dela, mas eu uso. Vou arrumar um jeito ainda dela ficar boa na minha pele, porque muita gente ama, então fazer o quê, né? Pra vocês verem o tanto que depende. A da MAC Studio Fix, como vocês podem ver, eu adoro de paixão. Prometi pra mim mesma que eu não ia comprar mais blush. Não comprei, porque eu não sou muito de usar blush. Sempre uso o mesmo, que é esse aqui da Milani, na cor Berry Amor. Ele é super iluminado e ele é um rosa quente. Aqui nesse outro nicho eu coloquei meus primers, que também não são muitos, porque eu sempre esqueço de usar primer. Aqui eu tenho hidratantes labiais, gente. Essas bolinhas de EOS. Eu invoquei com elas, quando eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos, que eu vi o tanto que era barato. E aí eu comprei um monte. Tenho dois pós vazios da MAC, porque eu vou fazer back to MAC. Nesse lado de cá eu tenho alguns batons que, como eu falei pra vocês, não couberam ali. E nessa última gavetinha aqui tem lápis. Lápis de boca, lápis de olho. Temos um... Como chama isso? Apontador. E é isso, gente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a limpeza e a organização da penteadena. E o que mudou da última vez que eu fiz, que o vídeo é bem antigo, mas vocês pediram, então eu vim fazer de novo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra mim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E de me seguir nas redes sociais, que eu sou Bianca Amargo, lá no Instagram. E blog Bianca Camargo no Facebook. Beijo e até o próximo. Tchau!